Oi, eu sou o Vinícius Guedes, sou ator, trabalho no teatro, cinema, TV, dublagem e publicidade. Nesse vídeo eu vou falar. Falar! 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 Falar até minha voz ficar gravada na sua cabeça e você ficar louca para me contratar. Bom, eu não sei falar muito sobre mim. Meu trabalho com voz vem do meu trabalho de ator. Então ele é muito diferente da locução clássica do rádio, Silvio. É uma locução naturalista que vem do estudo de Stanislavski. Ou pode ser com vozes caricatas que a gente aprende estudando a comédia del arte. Mas resumindo, todo o meu trabalho vem do teatro. O quê? Você quer que eu mostre alguma locução que eu já fiz? Ah, sei lá. Ah sim, sem mais nem menos? É, com licença. Eu tô passando as minhas férias aqui em Catolé. E queria saber se por aqui é possível encontrar um hambúrguer um pouco mais... É... gostoso, entende? Ah, então você vai ter que passar na Art Burger. Art Burger? Sim, a primeira hamburgueria artesanal de Catolé. Lá tem produtos de alta qualidade e um ambiente pra lá de aconchegante. Tem um aplicativo para pedidos e o sorteio de um iPhone 8 Plus. Sem falar no maior evento de hambúrguer da região. O Cheeseburger Day. Lá você vai achar esse hambúrguer um pouco mais gostoso, entende? Ah, então demorou. Art Burger, né? Art Burger. Como é? Você está com fome? Ah, quer sushi. Bom, eu só conheço um lugar. Hikari, culinária oriental. Aquela carne imperial, acompanhada da limonada chinesa. Ah... Se você for no Hikari, vai encontrar promoção todo dia. E se não quiser sair de casa, liga no 3441-3132. Saiko desu ka? Isso mesmo. É a melhor culinária oriental da região. Hikari, culinária oriental. Mas que figuras? Hikari, culinária oriental.